Meu nome é Graziella Gonçalves, sou salesiana cooperadora da Inspetoria Salesiana da Amazônia, província de Manaus. A ideia original que Dom Bosco sonhou com a minha vocação foi plantada no oratório. No oratório eu conheci Dom Bosco e com todas as características possíveis que compõem um oratório salesiano, eu pude vivenciar na minha infância a alegria, a amizade, as festas, a presença dos padres, as presenças de leigos que animavam também junto com os padres. E toda essa vivência foi, na minha juventude, colocada a serviço também, quando eu iniciei a minha vida pastoral na paróquia salesiana. Com o passar do tempo, casei aos 22 anos e mudei de cidade. E nessa cidade, chamada Porto Velho, eu iniciei também o serviço numa obra salesiana, que também tinha um oratório. Casada, o meu esposo que fez o convite de sermos salesianos cooperadores. E essa vocação não foi amadurecida. Eu fico muito feliz em dizer que ela foi amadurecida no matrimônio e também por meio da nossa formadora e salesiana cooperadora, Úrsula Malone. Ela foi a nossa formadora, a minha e do meu esposo, por dois anos. E o testemunho de vida dela, de vivenciar dentro da casa e no trabalho e com o o grupo de salesianos cooperadores, me animava, porque me animou e me anima até hoje, porque ela traduz bem essa alegria e responsabilidade de educar evangelizando.